A CIDADE NO BRASIL Aplausos Fala rapaziada do canal do JG, estamos começando mais um videozinho por aqui, mais um vlog e hoje Fluminense Botafogo no Maracanã e assim como no último vídeo, quem acompanhou sabe, eu participei do Boteco Tricolor, o Boteco Pré-Jogo e hoje estaremos lá de novo, mas um pouco diferente. Hoje o Boteco vai ser gravado em Laranjeiras, então assim, a gente vai estar em Laranjeiras, o Boteco vai acabar em cima da hora do jogo, a gente vai correndo para o Maracanã, vai ser aquela loucura, mas hoje estaremos no setor sul, estaremos com a torcida com vitória do Fluminense, né? Então, vou mostrar tudo de melhor que vai acontecer no dia de hoje aqui no canal. Partiu Laranjeiras, bora! Chegando em um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, se não o lugar, né? Boteco Tricolor hoje com a Gi, com o Alexandre e eu não poderia deixar de falar da patrocinadora oficial do canal, a casualidade de aposta 1xbet. Se você quer fazer uma renda extra, quer ganhar um dinheiro com seu conhecimento em apostas esportivas, acesse o primeiro link aqui, o primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo você vai ter o link de acesso para usar o meu cupom JG1X, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Para hoje eu vou fazer diferente dos últimos jogos, para hoje eu vou falar que o Fluminense ganha o jogo e que o jogo tem mais de dois gols, né? Então, três ou mais gols. Essa é a minha aposta para hoje, eu quero saber a sua, deixa aqui no comentário e vambora! Vamos descer para o Fluminense? Hoje, representou aqui no Jornal das Laranjeiras, tá bombando lá, não é à toa, tá bom? Velho, foi um prazer, olha aqui, chegou, olha aqui, chegou aí, tá bom? Saindo de Laranjeiras, já a caminho, foi bom o Boteco? Galera, foi muito bom, pedi para a galera se inscrever no JG, galera, compartilha, aliás, muita gente do seu canal, do meu canal também, tava lá, então... Link na descrição, Guerreiro Tricolor, vão de camarote hoje, estão de patrão, mas a gente tá na sul, vambora, 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 hein? Embaixo dessa chuvinha chata, essa chuvinha aqui, porra, maltrata, mas vambora, curti esse jogo aí, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar! Final, primeiro tempo, adeus! Primeiro tempo, pípe de quem tá voltando a jogar agora, parece que o Cano comeu muita carne com ouro no Qatar, tá foda, mas... Vambora, cheguei já na metadola, deu pra acompanhar um pouquinho, 0x0, um segundo tempo, vai te abrir. Seu tempo começou. Cara, até agora... Olha o voo do Fluminense agora, gente, aqui, ó... Eu acho que o Fluminense agora... Tem que dar, né? Tem que dar. Pode apontar a marca da carro, professor. Tem que dar, tem jeito, é pera. Tá legal, ele não é. Eu não tô entendendo. Você tá entendendo? Eu não tô entendendo. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Essa jogada agora representa o que foi a partida do Fluminense. Uma bagunça, uma bagunça completa. Ela vai! Era uma bagunça. Uma bagunça completa. Ela vai! Ela é uma bagunça. Essa é a final de jogo, primeira derrota na temporada, inexplicável, quero entender o que aconteceu, o porquê do Calegari ter pegado as penas pra bater, uma derrota que por mais que seja na Tessa Guanabara do Campeonato Carioca, ainda no início de temporada, é uma derrota que abala pelo contexto do jogo, não tem muito o que falar, eu fiquei estressado, fiquei puto, até parei de gravar, não dá, não dá difícil de digerir, pode-se dizer, mas é isso, eu peço pra você valorizar o trabalho, pra gente continuar trazendo o vídeo, trazendo o vlog, deixa o like, se inscreve, quem puder ser membro, ajudar o canal, enfim, tamo junto, até a próxima aí.